E a Rosiana complementa desde o começo do governo, eu também fiz isso quando fui governador, com o Viva Luz, que é o pagamento da energia para aqueles que não podem pagar. Eu ainda há pouco conversava com o prefeito de Lima Campos. Eu tenho dito frequentemente que eu não sairei do ministério enquanto não retirar da escuridão todos os paraenses. Lá em Lima Campos, daqui o prefeito, já não tem mais nenhum paraense sem energia elétrica na sua casa. Assim é também de novo, e estamos caminhando para aqui enquanto fazerem a mesma coisa. Nós já pusemos a energia elétrica na casa de dois milhões de maranhenses. Dois milhões de maranhenses. Nunca se fez um projeto tão amplo para o povo diretamente, quanto este projeto que é o Luz para Tudo. Meus amigos, o Brasil é modelo nesta matéria. Eu recentemente fui nomeado assessor, presidente da ONU, para o efeito da universalização da energia elétrica. É que o nosso país está dando aulas a todos os países da África, da América do Sul e do mundo inteiro em matéria de solidariedade ao povo mais pobre e que mais necessita. Zito, você conta com o governo do estado.